MÚSICA 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 Fala galera, Sam aqui com vocês e bem vindos a mais uma série, dessa vez Dead Island Riptide, com os nubásticos que estão se escondendo aí, fala o Rafael Gamer. Fala CÁ, estou fazendo cocô aqui, cara. Sai pra lá! Sai pra lá, cara. Tô me atrapalhando. E aí galera, beleza? Fala, BG. E aí galera, beleza? Sejam bem vindos a mais uma série. Fala, Aline. Fala pessoal, tudo bem? Tudo beleza? Estou de Michone, só que não. Aqui nós temos o Chocito. Sai pra lá! Flango, sai pra lá Flango. FG FG Fazendo vlog é? Fazendo vlog Que que ta escrito aqui Que que ta escrito aqui FG Aonde? Aqui na camisa da moça A borra, olha o que ta escrito ai A borra Nossa senhor Vamos lá, bora lá Estamos olhando as coisas belas da vida Bora lá zumbizada Nossa senhora Galera se você ta gostando dessa serie Não se esqueça de marcar como gostei Eu sei que vocês são gente boa Pera ai tem algumas coisas aqui Vamos verificar aqui Ó, como que pega as coisas aqui FF Aqui arma no chão Rafael Peguei já Um zumbi aqui Toma maluco Eu to com remo aqui Nossa senhora Ó, vou mostrar pra vocês Mostrar pra vocês um Mr. Egg Mr. Egg aqui ó Vem cá, vou mostrar pra vocês um Mr. Egg Vem cá Pera ai que eu to capturando um money Mr. Egg não, Mr. Egg é glitch Não, não é glitch não, é... Vem cá, vem cá Aonde? E aqui ó, vem cá, ó 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 Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Meio Mr. Egg sozinho Vem cá Vem cá Nessa pedra E pula aqui, ó Vem cá Vem cá O Sanja veio com o personagem ultra-upado. Não, aperta Tab e tu vai ver. Qual o seu nível? Bora fazer la mission. Bora. La mission. A mission é para a direita ou para a esquerda? Esquerda. Eu lembro que a primeira missão é tenso, não é? Não. Eu joguei com o Rafael muito tempo atrás. Olha como o Objito tá andando, velho. Parece que... Dá pra lá, rapaz. Não pode sugerir o look. Vambora. Os dois no baixo foram lá pra trás. Não dá pra deixar a visão em terceira, né? Não. Nunca teve como no baixo. Queima na minha cara, não, cara. Não, vai saber. Vai saber. Vai, FG. FG tá com as batadas da perna grossa, ela tá inchada. Ô, Logan. Inchada. Eu sou o Wolverine. Vambora. Tem um gordão aí. Cara, tem uma placa aqui escrito Paradise. Será que é praia de nudismo? Olha lá, paradis. Não, é paradis. E se a gente pular aqui lá embaixo? FG. Tem que você parar de dizer as coisas. Vambora, Choque, tal. Ó, já tem galera berrando ali, ó. Mas primeiro eu vou coletar as coisas e caga pra eles. Que isso, meu? Chegou uma tropa ali, viu? Chegou uma ponte. Chegou os inscritos. Nós precisamos de ajuda. Ajuda. Nós precisamos de ajuda. Os zombis. Chegou os haters. Vai ter fazendo umas coletas. Ah, nós temos que salvar o cara aqui, meu. Mal, tomei um tapão. Você precisa manter a perna. Desce. Vai pra lá, rapaz. Morra, morra, desgraçado. Vai pra lá, filho da mãe. Na cara, na cara. Fica a pouco. Acho que eu já vou morrer antes de começar o jogo. Nossa, meu reminho já veio de sábio, já. Nossa, ela aqui tá cansando muito rápido, hein, velho. Ai, alguém me bateu. Minha bunda. Toma lá uma sapata na bunda, hein. Toma. Toma, nas facinhas. Matou-os, matou-os todos. Ai, que susto. Nossa, meu boneco resolveu tomar cerveja agora. Morro, toma morro. Corre, corre, corre. Ué, a galera tá morrendo lá embaixo, corre. Corre, corre. Deita. Deita, a gente conversa aí. Salvaram ele? Salvei. Salvei. Eu não sou um jogador da pátria. É o single, single player. A Aline tá com o life cheio. Fez nada, ela. Não fez nada, aham. Verdade, ficou só olhando. Vem ver no meu vídeo, seu amor. Ficou só olhando. Basta comigo, né? Oh, o que a gente tem que fazer aqui nessa casa, no Vasco? Eu acho que a gente tem que pegar aqueles caras. Oh, FG, vem aqui, ó. Tem uma latinha aqui, ó. Pega. Não se come mais maçã, né? Não se come mais maçã, né? Só tá trocando uma ideia com alguém aqui. Depende, é. Às vezes não tem dente na boca mais e tem que ficar chupando a maçã. Sei lá, o que que ele tá falando aí? É pra pegar a missão dele. Por que que tu cortou, velho? Recolheu o sabão. E aí, vai pegar a missão do cara ou não? Pega. Ele vai dar uma arma de prego para nós. Vamos lá. E aí, cara, beleza? Tudo bem? Aí, pega as circas de arames. Eu vou chupar a maçã aqui. Achei uma gastana. Você pode me ajudar, você sabe. Ela tá te enganando. Eu acho que eu já fiz alguma. Nossa. O que foi, Arlene? Não, nada não. Ela tinha me trancado. É que eu tinha deixado, coloquei o negócio ali. Olha, a gente tem que ir pra fora. Pronto, já foi, já, gente. Não, ainda não. Vamos embora. Se preparem todas. Eu tô chiquinha já. Ah, tá. Boa. Pega isso aqui, ó. Isso, meu tempo fica nem nessa bola vermelha, hein. Nessa bola aqui. Protections. Moço, me dá uma arma aí, maluco. Tem que ficar aqui, ó, protegendo. Olha, essa moé louca aqui. Eu achei que ela ia me dar uma facada. Ih, o cara tá armado, a gente não tem nada isso no baixo. Nossa, olha o tamanho do facão do Robert. Eu tenho que topar, hein. Deita, deita. Nossa, eu mudei pro negócio errado. Eu tô pondo fogo em todo mundo aqui. Ah, eu tô sem arma. Nossa, eu tomei um tapaço. Ué, 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 descendo da escada. Por quê? Eu vou ir longe. Sai. Sai. Olha o cara chegando aqui. O que tá indo no chão? Headshot. Headshot. Olha o NPC. O NPC é em perigo, cara. Ih, eles já quebraram a cerca aqui, meu. Cacildes. Toma a facada. Nossa, eu tomei outro tapa. Nossa, me derrubaram. Deram um tapa na cara aqui. Tomei outro tapa, maluco. Tu caiu, Aline? Não, eu caí, mas eu levantei, já. Eu tô sem arma. Ah, quando ela cansa, ela cansa lá, ela faz isso. Sim. Tá bom. Toma tamo tudo aqui. Meu boneco, eu sou tadinho. Pra quê? Por que eu quero carne, rapaz? Meu boneco tá pro meio da flor, pra fazer um tirasco. Ah, eu pensei em perigo, eu pensei em perigo. Toma, que cê daí? Seu maluco. Toma. Nossa, não pôr a cabeça. Nossa, a cerquinha que cês colocaram não valeu de nada, viu? Olha, eu achei um easter egg aqui em cima. Vem pra cá, Rafa. Vai pra onde, Rafa? Tô aqui em cima. Vai ao FG. Vem. Tem que vir no círculo aqui, gente. Nossa, pera aí. É pra curar é H, hein. H pra curar. Aí, eu achei um... Vem, um easter egg aqui. Um easter egg. Pera que eu tô indo aí, rapidinho. Ai, fiquei preso na porta. Mas é um símbolo. Nossa, não é que eu desco, cara. Ô, moço. Será que o moço pular aqui? Pula lá, a gente se levanta, pula. O moço vê que dá uma arma. Chegou o Chokas. É a verdade. Eu esperava que ele ia levar lá comigo, velho, da barba amarela. Eles vão nos derrubar. As ferramentas estão funcionando, mas você estava certo sobre a brecha. Nós precisamos de blotar. É muito perigoso. Pegue essa arma de arma e use-la para enxergar os barrares do brecha. Você rende? O que? A minha arma, cara. Você tá louco? Você não vai usar o... Nossa, eu tô com o carro. Você precisa de um sinalizador, gente. Olha, eu tô com um cabinho de vassoura na mão. Quem eu vou matar com isso? Tem que atirar ali, gente. Você bota fogo neles, cara. Toma, mano. Usa aí, Aline. Ei, 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 ei. Out. Nossa, eu tô mal, tô mal, tô mal, tô mal. Socorro. Socorro. E vai, vai alguém aí, cara. Onde que você caiu? Ah, já era. Morreu? Ow, ousa. Cuidado por você. Bora. Bota fogo neles, cara. O que vocês estão fazendo? Ow! 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 E aí, eu tô com boas balas disso aqui. Vai, 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 vai. Morre, zumbi. É mesmo, eu não peguei arma de prego com o cara, hein. Sai. Nossa, que intenso, mano. É isso. Acabou. Acabou. Tá bom, crítico aqui. Ainda tem na ponte lá. Acabou. Vem, vem. Ei, era só explodir esse negócio aqui. Quem que tá com a arma ainda? Eu. Ninguém. Vem cá, vem que eu tenho que explodir uns barris aqui, cara. Na ponte. Bora, cara. Tem uma no baixo aqui. Nossa, eu caí. Levanta eu. Levanta eu. Onde você tá? Nossa. E como é que levanta? F. VG. Nossa. Eu ia levantar, mas não foi? Nossa, foi longe. Onde você tá com a arma de prego, velho? Pronto. Oh, obrigado a Deus. Nós os derrotamos. Bora lá. Ola não vai gostar disso, mas ela vai se aproximar. O que é que você tá com a arma de prego, velho? E eu não peguei arma de prego, velho. Oh, a tia lá. Que é a tia malvada. Ficou limpo e mocegando. Eu ouvi a explosão. Você derrotou a ponte? Foi isso realmente necessário? Oh, obrigado a Deus que você salvou. E eu não sei se o homem. Oh, oh, oh. Get up, you son of a bitch. Whoa, whoa, whoa. Apparently you've all met. I know what it looks like, but I swear to God, I meant you no harm. That operation was out of my hands. It was Serpo. So who was he? He works for a private concern. His superiors own my superiors. And they're the ones calling the shots. I'm sorry for what they did to you, but there's no way that... What exactly are they doing here, Colonel? A rumor is they're trying to weaponize this plague for use as a... Nossa, ela está acabando no queijo Você conhece isso, mas você não fez nada para impedir eles Eu sou um soldado, eu sigo as ordens Bem, soldado, aqui tem uma ordem para você Vá se machucar Estreta-se Eu posso te ajudar Tem um posto militar em Henderson e eu conheço o oficador Eles têm comida, água, armas e uma forma dessa isla Na última vez que confiamos na armada, eles nos colocaram em uma caixa Olha, eu entendo como você se sente, mas nós não temos muito tempo aqui Esta isla, está a ser nukedada Nuked? Sim, nós ouvimos a mesma história sobre Benoit E não as bombas caíram lá Você certeza de que tinha isso? Isso vai explicar todo o tráfego do avião recentemente Os choppers voando com crates de equipamentos É certo, eles têm que cobrir o que eles fizeram aqui E uma vez que eles estão evacuando a isla Eles caem uma bomba? Escute, eu confio com esse arsehole a mais longe que eu posso lhe Mas se o que ele está dizendo é verdade Nós precisamos ouvir ele Nós precisamos sair dessa isla F*** O Sun não abriu a boca até agora Só tá abriu Se isso é o caso, então nós todos viremos com você Ok, então Vamos mudar Aí alguém tem que ver Nós somos imunos, então alguns de nós devemos ficar e defender o campo E os restos vão sair daqui Bom, vamos lá Tudo bem, Colonel Mas se você está mentindo conosco Deus te ajuda Porque nós certamente não 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 Gostei Deixa um comentário aí para apoiar essa série nova É Se o apoio for muito bom a gente continuar a série diária né É Isso aí E... fala tchau, VG Falou, galera Espero que vocês tenham gostado E se gostou deixa aí aquele favorito para nós Abraços Falou tchau, Lini Tchau, pessoal Até a próxima aí Fala tchau, abraço Rafa Falou, galera Abraço Valeu, consegui entrar agora Já tinha inscrito até lá Tchau, galera Falou, galera Abraço Falou, gente Até a próxima Vamos lá Sam, I am